Onde a gente está, Robert? Não sei, não sei. Estou perdido aqui. Olha o seu distúrbio. A gente está no Castelo dos Morros. A gente subiu um monte de escada. Até lá em cima a gente descobriu que não era nem metade do caminho. A gente desistiu, né, Robert, de subir. Agora a gente está procurando o Gabi. Não, mostra a distância. É, a gente está bem alto. Estamos muito altos. Horas postas. E não é alto de bebedeira, né? É, bebi muito. Estou com frio danado. Está com frio. A gente está bem aqui em cima da cidade. O negócio está na cabeça e o agregado. É, o Robertinho está sem peruquinha lá, o negocinho. Eu estou com a minha. Eu estou com o meu negocinho de cabeça. Estou com o meu negocinho de cabeça. Bem protegidinha. E o Robert não, está sem o negocinho dele. Sem nada. De velhinho. Sem vento, sem alentino. Sem vento, sem alentino. Ah, a gente estava lá em cima. Agora a gente desceu para procurar a minha mãe. Eles estão lá em cima, Robert. Ah, está. Eu achei que eles estivessem lá em cima. Estou sentado no banco original do Mohamed. Mohamed? Amã, isso não é uma foto. Onde Mohamed soltou muito aqui, né? Mohamed comia um carro e ficava aqui assim. Ficou de saia aqui. Você acredita? De saia. Ficou de saia aqui. Ficou de saia.